Adido Trabalhador Timor-Leste, Antonio Armindo Hateten, processo testa, né, e ela o tambahetan pedido o seu agência Cabel Beats Club, e que localiza, e eu, Broma, Australia, onde prepara o Trabalhador Timor-Leste e para a serviço, e aí, a hospitalidade. Candidato Trabalhador, o Anulio Racing, e que composto o Simana Naingí, e que no setor, e que não ele, tirou na seleção, e que o Brasil tinha o Rio de Janeiro, no resíntolo totina rígula san o resígnio may be foi embelejeta no oportunidade de testa iqus e hatiname antonio armindo hatol de hirak nem base men e hotel novo turismo segunda nem ser haruka pedido nem a essa popa maka se popa haruka profile serba agência halla sort list depois o encervejado entrevista para ser a 9 em ruas no resígnio ser 9 ruas no resígnio ita haré malaysia haré conforme sirnya respost responde ba hai entrevista oi nem dia kalai responde bat perguntoas teknikus ser nebe maka oi ng azense ser husu nem atune azensi repel heli semak diak maksir heli azense atete onnak kata xira foti entre nain sanuruba sanurising lima enter sira arvanurising nenek mebe kwandu sira dia koto azense sirne se liste para tobele halo a mobilização baih astralian barak maksir ba iha fulan dia entre fulan mars batu jenius tinang nek kandidato traballador juniante da costa mos agradece bazen senbebele fo oportunidade balau teste mas ketenkihen het tempo naruk nilaran hau apai hau 2016 nomos iha neba hau fotiare hospitalidade mai be iha neba amit tuir test físico mai be ho valor che antau si a mi labele sira dehan se ir oportunidade antau a mi heen foi na dau iha 2019 iha october nilaran sira telefone amitian itabot sira se ira oportunidade para batuir test físico iha tibar antau amit tuir test test físico nomos foi na dau iha december nilaran sira taka sainaran antau a mi passa passa ho valor be antau si foi na dau a mi heetan fali contato a mi bahatama fali documentus o formulário serne esperência nebem ak a mi heetan durante hanesani haria hospitalidade hari ki hau purta oportunidade dan e amiliu antau a mi ba a mi aprende tan banhira amia prende husi iha industria australianian hotel a mi fila fali mai a mi sei implementa fali sai damak a mi aprende ona no eskile nebem ak a mi heetan a mi sei implementa fali iha industria ga iha servizu fatin kandidato traballador hirakne halo na treinamento ba are hospitalidade no iha balon mos iha ona esperienza ba hospitalidade tamba serviço iha hotel no restorante sira turadidu traballador timor-leste ba australia antónio armindo se fo pela iha competência to fote decisão ba traballador cedit magatuhalo serviço iha australia tama proceso selecção roto mai rússia azense no parceiro sira sidália fátima batli sarmento gemen